E teve ação sobre a saúde do homem no mercado municipal de governador Valadares Ou você vai conhecer o senhor Assis, que deu um show de conscientização O foco foi na prevenção, seja por meio de muita informação ou mesmo de exames simples Durante a ação, realizada no período da manhã no mercado municipal Dezenas de pessoas passaram por aferição de pressão arterial E receberam orientações sobre os cuidados com a saúde do homem Especialmente a atenção ao câncer de próstata Assunto tema do novembro azul Nós procuramos deixar para o último final de semana Porque é o momento que a gente vai pegar um maior número de pessoas Para fazer essa conscientização da prevenção contra o câncer de próstata E a saúde do homem de uma forma geral O senhor Assis viu o estande, parou para ferir a pressão E deu uma verdadeira aula de conscientização A maior parte dos homens que eu conheço, amigos meus Muitos morreram por falta de atenção e por falta de cuidado médicos Porque eles não procuram médicos Acham que só porque é homem, é machista, é machão Acham que o médico não pode tocar no corpo dele para nada Culturalmente o homem procura assistência médica ou de enfermagem com mais dificuldade Ele só procura quando realmente ele já está no seu limite Que ele não tem outra saída E para quem ainda tem preconceito sobre os cuidados com a saúde masculina Olha só o recado do senhor Assis Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de ser entrevistado aqui E pedir a todos os homens acima de 40 anos de idade Para comparecerem nos postos de saúde Pegarem encaminhamento, fazer as suas prevenções de próstata Porque a próstata está matando É um câncer que é só Jesus na causa Está aí o senhor Assis dando um show mesmo de conscientização